Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 11 de março. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Proposta de emenda à Constituição dificulta a criação de ministérios e secretarias. O projeto quer obrigar cidades a trocar redes elétricas aéreas por subterrâneas. A audiência pública agora pela manhã debate gastos com obras para a Copa do Mundo. E lei que regula a jornada de trabalho do motorista rodoviário corre risco de ser revogada. No plenário do Senado, um dos itens da pauta de hoje é a proposta de emenda à Constituição que dificulta a criação de ministérios e secretarias. Quem traz informações ao vivo sobre o assunto é o repórter Tiago Tibúrcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. A pauta do plenário está liberada e um dos itens da ordem do dia é uma proposta de emenda à Constituição que determina que a criação ou extinção de ministérios ou entidades da administração pública seja feita por meio de lei complementar. Para se aprovar uma lei deste tipo, é necessário maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos votos do plenário. Aqui no Senado, esse número seriam aí 41 votos e hoje é possível criar ministérios por meio de uma lei ordinária ou mesmo por meio da edição de uma medida provisória. Atualmente, o Brasil tem 39 ministérios. A iniciativa desta proposta de emenda à Constituição é do senador José Agripino, do Democratas, do Rio Grande do Norte e tem parecer favorável do relator, senador Francisco Dornelis, do PP do Rio de Janeiro. A sessão plenária está marcada para as duas horas da tarde, horário aqui de Brasília. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Tiago. As lideranças do PMDB e a presidente Dilma, que é do PT, discutiram ontem a crise entre os dois maiores partidos no Congresso. Em pauta, as divergências PMDBistas na Câmara, a reforma ministerial e as eleições. Os presidentes do PMDB e do Senado garantem que a aliança está sólida. A conversa foi realmente muito boa e, sobretudo, uma oportunidade para nós qualificarmos a aliança. O que deve caracterizar a relação do PMDB com o PT e com o governo não é esse embate permanente, é o debate, é a qualificação da aliança, dos compromissos que podem ficar definidos desde já, com relação aos ministérios. Essa tarefa é indelegável da presidente. Ela ficou de decidir o que é que vai fazer. A aliança nacional está tranquila, a princípio está salva e vamos cuidar agora das alianças regionais, dos estados. O que nós não podemos é dinamitar pontes. Temos que, se tiver alguma dinamitada, vamos reconstruir para conseguir fazer a travessia. Também participaram da conversa com a presidente da República os líderes do PMDB e do governo no Senado, Eunício Oliveira e Eduardo Braga. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e o vice-presidente da República, Michel Temer. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Hoje é dia de pauta cheia na Comissão de Assuntos Econômicos. Ao todo, são 24 itens, que vão desde uma autorização de empréstimo entre o Estado do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, no valor de até 8 milhões e meio de dólares, até uma série de requerimentos para a realização de audiências públicas. Entre os projetos, um deles elimina o imposto de importação na compra de instrumentos musicais por orquestras e músicos, Para ter direito ao benefício, o interessado deve comprovar a atividade profissional e o instrumento não pode ter similar no Brasil. A isenção também engloba partes e acessórios. Os senadores podem analisar ainda uma proposta que determina a troca das redes aéreas de distribuição de energia elétrica pelas redes subterrâneas. O objetivo é diminuir o número de acidentes fatais causados pelas linhas de alta tensão, além de minimizar a poluição visual. Mas a medida só vale para os municípios com mais de 360 mil habitantes. André? Obrigado, Mariana. Uma audiência pública na Comissão de Educação vai debater agora pela manhã o andamento das obras para a Copa do Mundo. Entre os convidados está o Tribunal de Contas da União, que fiscaliza os gastos nas cidades que vão sediar os jogos. Os estádios vão custar 8 bilhões de reais, quase 5 bilhões de verba pública. Mas faltam três meses para a abertura da Copa e as obras continuam. Das 12 arenas, três ainda não estão prontas. Curitiba, Cuiabá e São Paulo, local do primeiro jogo. Na Copa da África do Sul, em janeiro de 2010, 8 dos 10 estádios já estavam prontos. E em 2006, também há seis meses da competição, a Alemanha já tinha concluído todas as obras. Na mobilidade urbana, até janeiro deste ano, 44% dos recursos da Caixa Econômica e do BNDES para financiar 31 obras ainda não tinham sido liberados. Além disso, outros 19 empreendimentos previstos em 2011 não serão construídos antes da Copa. Como já havia um atraso bem acentuado e não seria concluído nem sequer uma primeira etapa para a Copa do Mundo, elas foram retiradas, mas muitas delas que foram retiradas irão prosseguir através do PAC. Há um compromisso do governo de que essas obras serão executadas através do PAC. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte vai fazer uma audiência pública nesta terça-feira, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, para discutir a situação das obras da Copa. Nós vamos ouvir especialistas que deverão expor aqui aos senadores detalhes sobre o superfaturamento, não só do estádio Mané Garrincha, mas de obras, estádios e outras obras visando a Copa do Mundo. Eu estou otimista com a Copa. Olha quem, indevidamente, usou o dinheiro público, enfim, no campo da corrupção e do desvio de conduta e de verba, que responda pelo que fez. O cidadão poderá participar da audiência pelo Alô Senado, no telefone 0800-612211, e pelo portal e-Cidadania, na página do Senado da internet. O debate sobre as obras para a Copa do Mundo está marcado para as 10 da manhã. Daqui a pouco, às 8h30, começa a reunião da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle. O repórter César Mendes, que vai acompanhar a reunião, apresenta alguns destaques da pauta de hoje, com 20 itens a serem analisados. O problema da escassez de água para o abastecimento das grandes cidades brasileiras deve ser tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle. O requerimento de autoria do senador Jorge Viana, do PT do Acre, convida representantes da Agência Nacional das Águas, do Ministério das Cidades e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo para debater a questão. Também em votação, a obrigatoriedade da licença de instalação para que projetos que exigem licença ambiental possam ser licitados. O autor da matéria, senadora Luísa Nunes, do PTB de São Paulo, disse que a facilidade na concessão de licenças prévias e as fragilidades nos projetos básicos provocam paralisações frequentes de obras já em andamento, justamente porque não conseguem a licença de instalação. Também em votação, projeto que estabelece o prazo máximo de um ano para apuração das infrações ao Código de Defesa do Consumidor. O senador Vital do Rego, autor da matéria, defendeu o projeto lembrando de um caso de envio indevido de cartão de crédito que levou mais de 15 anos para ter sua apuração concluída. E a Comissão de Ciência e Tecnologia tem projetos em pauta. Entre eles, está o que declara como patrimônio cultural imaterial do país o programa A Voz do Brasil. A reunião está marcada para daqui a pouco, às 9 horas. A lei que regula a jornada de trabalho do motorista rodoviário corre risco de ser revogada. O assunto foi discutido ontem na Comissão de Direitos Humanos entre representantes dos motoristas, do Tribunal Regional do Trabalho e do Ministério Público. Eles temem retrocessos na legislação. A chamada lei do descanso determinou, entre outras coisas, jornada máxima de 8 horas de trabalho para o motorista rodoviário, comparadas a cada 4 horas e 11 horas de repouso. O objetivo era evitar longos períodos ao volante. A jornada de 12, 14, 16, até 18 horas era inverossímil, era humanamente impossível. A medida que entrou em vigor em 2012 tem mostrado resultados. Calcula-se que 1.500 vidas tenham sido salvas, mesmo com a adesão de apenas 25% dos motoristas. Mas a norma enfrenta resistências. Ela vem sendo questionada principalmente por uma minoria dos trabalhadores do transporte autônomo com o apoio do agronegócio. Eu falo minoria porque só por esse panfeto que o senhor está recebendo aí, os trabalhadores autônomos, a maioria, apoia a lei. Agora, essa minoria que fechou com o agronegócio por interesse dos embarcadores, essa minoria que quer mudança na lei. Os participantes da audiência pública concordam que a lei precisa de ajustes. Os caminhoneiros autônomos querem flexibilizar a jornada para motoristas que rodam mais de 600 quilômetros por dia. A lei 12.619 também apresenta exagero quando prende, faz refém e esses trabalhadores por 11 horas ininterruptas, parados. Parado onde? Em que condições de segurança? Se sabidamente, neste momento, não dispomos da infraestrutura necessária, acreditamos que a lei atende muito bem aos trabalhadores que fazem um percurso diário de pequena e média quilometragem. O representante do Ministério Público do Trabalho pede que o Senado examine com cuidado um projeto de lei que está na Câmara dos Deputados com pedido de urgência. Esse projeto, como já mencionado, não apenas pede a revogação da lei. Esse projeto legitima o sistema anterior que mata e se cogita na Câmara dos Deputados aprovar esse projeto até maio. Então, conta-se com uma celeridade na Casa do Senado Federal que nós esperamos que realmente não haja ressonância. Ajustar a lei para beneficiar todos, tudo bem. Então, a revogar a lei, isso não tem espaço aqui no Congresso. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto